Fala galera, tudo tranquilo, sinistro na área, vamos continuar com o game The Crew e vamos aqui agora para Los Angeles, carro-circuit, vamos dar uma olhada nesse carro-circuit, nível 40, vamos pegar a estrada até lá, né? Aquele jeito que vocês adoram, vamos sair de Las Vegas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pois é, agora somos E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? . É muito prata. Nossa, eu tava muito rápido aqui no começo. Era pra ter conseguido ouro, né, mas tá valendo. Nossa, menos oito. Sim, isso é muito bom. 10-4, você precisa de campanha de 1,5 mil créditos. O objetivo do controle está quase fora de âmbito visual. O objetivo do controle está quase fora de âmbito visual. O objetivo do controle está com o controle do controle. O objetivo é ganhar muito mais dinheiro para... O suspeito é no vento. Coburns down. Pronto para ir para o Shib? Sim. Ok. Um amigo do meu na costa do sul pode nos ajudar a preparar o face-off. O nome é Vincent. Você é um bom cara? Não. Ele é um filho de p***. Então você dois deve estar junto. . . . . . A polícia não deu nem o cheiro com essa ferraria, hein? Nossa, o caninho está descendo um barranco aqui, velho. A polícia está descendo um barranco aqui, velho. Então eu vou olhar para a Vila do Anjos. Deixa eu entrar no meio da Cidade de Blu Art. Só para você entrar na Cidade de Blu Art. eu sou velho, eu já acumulei bastante experiência, é diferente o negócio tem um volume aqui pra gente ver vai entrar, ganha mais um xp floresta sequiolas gigantes seciolas Tem outra musicinha, né? Eu tava gravando o Far Cry, agora é de pouco. Acabei de gravar e já vim dar outro no jogo. E eu tava falando sobre direitos autorais, né? Nossa senhora, velho. Sobre música, sobre animações, né? Imagens, esse tipo de coisa. Nossa senhora, eu tô vendo a mulher o que vai dar. Nossa senhora, o carro deslizou legal, velho. Nossa senhora, olha isso. Que desgraceira. E tem banda famosa, cara, que... Olha, tinha um player ali encostado. Tem banda famosa que não tem essas frescuras de direitos autorais pro YouTube. Pode ver aí mesmo pelo Game The Crew. Tem banda famosa tocando música, entre aspas, na rádio do game. E você não toma... É, prata pelo menos. E você não toma... É... Corte, né? De direitos autorais por causa disso. E no Far Cry você ouve aquelas musiquinhas que você nunca ouviu falar. Nossa, o carro tocou de cor, velho. Do nada. Puta merda, era branca, o prato, sei lá, mudou pra... Pra vermelho. Então como eu tava falando aí, você joga lá para o Far Cry. Você tem uma... Uma música, uma banda que você nunca ouviu falar na sua vida. Que é pra aqueles lá, do lado da... O Oriente, né? Quase pra Ásia. Né? E... E é umas musiquinhas que você nunca ouviu falar. Nunca sabe quem que é a banda, o cantor, o músico, sei lá. E você toma... Ixi, tem que acertar o... E você toma... Direitos autorais por causa disso, velho. Por causa de uma banda que você não conhece, velho. Eu acho muita sacanagem. Nossa, por que tá travando agora? Vem agora. Olha isso. Ai, valeu, viu? Mais um... Olha, velho, eu não consegui ouro, velho. Começou a travar essa desgraça aqui. Não vou fazer de novo, não. Mais quatro pães. Então aí você... Pega um... Uma musiquinha de um grupo aí. Ninguém sabe o nome. Pelo menos aqui no Brasil. Ou sei lá. E em qualquer outro país aí. E... E os caras querem direitos autorais. Tipo... Tudo bem, é um direito do cara, velho. Mas porra, velho. Pelo menos se fosse um bagulho conhecido, velho. Esses bagulhos ficam meio... Sei lá, velho. Não é aquela questão de... O cara tem que ser dos direitos. Não. Não tem nada a ver isso. É mais... Nossa, meu... O que que tá acontecendo agora? Caramba, velho. Tem um carrapato com pulga. É mais aquele bagulho assim, tipo... Tem banda grande, né? Empresas grandes aí. Que liberam... A questão dos direitos autorais com música e imagem. E tem uns pau de bosta. Que... Nossa, cara. Peguei justo esse, velho. Não. Não vou fazer. Esquece. Não. Só que esqueci. Não gosto de fazer isso aqui. E aí você pega uma bandinha medíocre e meia-boca, desconhecida, que quer porque quer os direitos autorais dela e... Sei lá, eu fico feio da vida com esses bagulho, velho. Bom, cada um tem a sua opinião referente a direitos autorais de imagem e som. Mas nem é essa, velho. Nossa, eu acho totalmente... Mas por outro, algumas bandas... Ou até mesmo qualquer uma, né? Tá exigindo muito. Olha, agora não deu aquela animação de destruição. Opa. O que é que temos aqui? É uma peda de carro. E ele tá pra cá. Isso, pra ver. Olha, o bagulho tá nos 5 metros, velho. Tem que chegar do lado pra pegar. Nossa, 1 de 20. Nossa, Ferrari na terra é... No, mulher não nascer na terra, não esquece. A gente tá te怎么ando na terra. E aí Oора da女ué, a gente tá falando e lá vem pra cá. A gente tá, amigas. A gente tá bagulho! Da doma o outro, A gente tá treidinha... A esperança! Essa é aquela cheating? A gente tá mea responsável muito bem. A gente tá con uns bem動画 até aqui, A gente tá precisada com essa prova. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto